Oi gente, tem tempo que a gente não se vê por aqui, né? Mas estou de volta, sou Juliana, moro aqui em Toronto e esse é mais um programa para o Sem Fio. Então, hoje eu trouxe um convidado especial o meu amigo quis falar de um assunto massa que é, diga aí, amigo, economia. Economizar em Toronto é sempre uma boa pedida porque não é uma das cidades muito mais, muito baratas, né, aqui do Canadá. Então, nós vamos falar de economia para vocês, como economizar nessa cidade. Vamos lá? Se você acabou de se mudar ou está pensando em vir para Toronto e quer dar uma segurada na grana, precisa conhecer a Dolarama. Aqui as chamadas Dolar Stores são muito populares e a Dolarama é a principal rede de lojas desse tipo aqui em Toronto que vende quase tudo por um dólar. Quase tudo mesmo. Alguns dos produtos que você pode encontrar lá são utensílios de cozinha, comida, artigos para festa, agora tem bastante decoração e fantasia para o Halloween, produtos de uso pessoal, coisas de banheiro, produtos de limpeza e até produtos para bicho de estimação. Muitas vezes os supermercados normais vendem os mesmos produtos, mas pelo triplo do preço. Então sempre vale a pena dar uma olhada antes em alguma Dolar Store. Se você não encontrar preço no produto, quer dizer que ele custa um dólar. Mas qualquer produto que tiver etiqueta, você paga o valor indicado. As lojas da Dolarama podem ser encontradas praticamente em qualquer esquina das principais ruas e avenidas da cidade. É só dar um Google que muito provavelmente vai ter alguma perto de você. Além da Dolarama, existem outras incontáveis dolasores pela cidade e o esquema é basicamente o mesmo. Pode entrar sem medo, não custa nada. Ou quase nada. Por hoje é só, gente. Espero que vocês tenham gostado das dicas e que vocês também possam aproveitá-las quando vocês vierem aqui em Toronto. Visitar, estudar, imigrar, seja o que for. Então até a próxima. Tchau, tchau.